Mulher, vamos aproveitar pra fazer barra de chocolate. Páscoa tá chegando e é uma boa pedida aí pra você sair lucrando antes da Páscoa, é fazer essas barras recheadas maravilhosas e deliciosas. Aqui eu tô fazendo a barra de chocolate branca com óleo e recheio de Nutella. Mas aí vocês vão me falar, Nutella de novo? Gente, não tem coisa que combina melhor do que Nutella nessa barra de chocolate de óleo, não. Se vocês souberem algum outro recheio que combina aí, comenta aí embaixo que eu já vou testar com certeza. Coloquei 50 gramas de Nutella em cada barrinha. O chocolate branco que eu usei foi o chocolate branco da Melkin, maravilhoso. Melkin, me patrocina, por favor, nunca te pedi nada. E aqui, gente, eu tô usando chocolate nobre, então por isso que eu tô temperando, vocês estão vendo aí? Não chegou a temperatura certa, eu fui, coloquei mais um pouquinho, continuei a mexer até chegar nos 28 graus, que já estava ótimo pra usar. Agora vamos cobrir a nossa barrinha e colocar elas pra gelar, pra ficar deliciosa. Fiz somente quatro, gente, porque é uma novidade, né? Então eu tô testando, não queria fazer demais pra acontecer de de repente não vender, misericórdia. Mas aí agora eu tô colocando uns pedacinhos de óleo e tô embalando. Eu sei que vocês vão me perguntar, qual o saquinho que você tá usando pra embalar? É o saquinho 15x22, saquinho transparente com essa medida, 15x22. E olha como é que fica lindinho. Depois finalizei colando meus adesivos e chegou a hora de provar essa maravilha. E o peso final dessa barrinha é de 140 gramas e o valor de venda é R$19. E aí, vocês gostaram? Compraria essa maravilha? Comenta aí pra mim.